Ó, que duro que tá, ai meu Deus, a minha banheira nova, muito obrigada, meu Deus, aqui é pra colocar uma torneirinha, ó, vou pôr uma torneirinha, deu certo, pessoal, pessoal, eu tinha colocado a piscina em cima disso aqui, e tem uma hora tentando tirar, tentando tirar, meus amores, isso aqui, ó, em cima, em cima disso aqui, ó, nós conseguimos tirar isso aqui, mas aquele outro tava bem colado lá, gente do céu, mas deu um trabalho, graças a Deus que deu certo tirar, ó, graças a Deus, ó, comecei a mexer, mexer, mexer com a faca, deu certo, graças a Deus, olha só a piscina, que maravilha, foi Deus que me deu essa piscina, falei com Deus, ai, Senhor, será que dá certo, um calorão, Deus falou comigo, faz que vai dar certo, e deu, ó, gente, qualquer dia desse já eu vou encher ela de água, claro que vai ter que chabiscar ainda por dentro, né, deixar lisinha, e graças a Deus, tô muito feliz com a minha piscina, ó, agora vou limpar por dentro, mas por que que a piscina já tá moiada? É por causa que eu coloquei a água pra amolecer o pó de serra, aquele lá, ó, se não queria sair, gente, encravou aqui dentro, aí eu coloquei a água, aí ele amoleceu, inchou, aí ficou mais fácil pra tirar, agora tem que tirar essa água daqui, falta chabiscar, pintar, deixar ela maravilhosa e tomar um banho maravilhoso, hein, gente, olha, olha que bonito, ó, ó, o acabamento, olha, coisa mais linda, já tirei todas as coisas, essa é a minha piscina, falta ainda rebocar, é, chabiscar, vou chabiscar ainda por dentro, gostei dos detalhes, pessoal, ó, que lindo, e ficou muito bonita, aqui eu vou colocar uma torneirinha, ó, coloquei o lugar de apoiar a torneira, e ficou maravilhoso, né, gente, olha aí que, que beleza, né, tô terminando aqui, bom dia, pessoal, hoje é dia da rifa, hoje é dia de, de correr a rifa, e a Jane não veio, meus amores, vou acabar indo só, mas é o que, né, pessoal, aí eu filmo pra vocês, se eu ganhei alguma coisa, é rifa de Itapoeira, a gente sempre compra pra, pra, assim, às vezes a pessoa tá vendendo, né, e eu queria, na verdade, era ganhar mesmo, bom dia, meus amores, ó, bom dia, eita, deixa eu desligar a torneira ali, ó, pessoal, a piscina, eu já coloquei água nela, já coloquei, mas vai ter que dar umas reajustadas, ó, a água parou, normal, vai faltar dar umas reajustadas, ó, ó, meus amores, bora mais junto comigo, se tiver gostoso lá, eu mostro pra vocês, ó, o tempo de chuva, vai chover, eita, maravilha, tá precisando de chuva mesmo, ó, pessoal, toda elegante, e no, no sorteio da rifa, tomara que eu ganhe uma Itapoeira, picando, assim, né, pessoal, olha que raibão bonito, pessoal, esse é um raibão espelho, é pra ver vocês, vocês olhem e eu vejo, esse raibão aqui, pessoal, é bem cheguei, né, mas tem que usar, eu gosto dele, bora, meus amores, pra, pro bingo, ganhar lá, uma baciona, bem grandona, tá indo já, pro bingo, vou passar lá, pegar a cartela da minha amiga, pra levar pra, passou, pra, como é que a gente fala, concorrer, ou, olhar, ou marcar, é, marcar, levar a cartela dela pra marcar, o pessoal não conseguiu, não conseguiu marcar nem a minha, agora não marca a minha, eita, porque é, tá ficando inteligente, deixa eu ver, é bonita, ó, pessoal, já cheguei, pessoal, sozinha aqui, eu não acho a pia, tá na aula, tá cheio, salão, olha que rura bonita, parece uma princesa, tá cheio, cheio, hein, pessoal, tá bom, tá cheio, eu não encontrei a menina aqui, sentada já, tá cheio, até agora, nada, até agora, mas tô animado, quem sabe, né, pessoal, querendo ganhar uma bacia, bem grandona, já ganharam, pessoal, já saíram, uma bacia grande, pessoal, pra colocar um monte de legumes, salada, verdura, não ganhei nada, pessoal, tô aqui na beira da rua, esperando o dia, eu chegar, vim me buscar, olha, quanta gente, gente, uma colega minha, que tava na mesa, junto com nós, ganhou um, tava falando pra vocês, a minha amiga, oi, tudo bom, tava falando pra vocês, a minha amiga, que tava na mesa, junto com nós, ganhou um beira, um jogo de lata, fiquei contente por ela, fiquei feliz, eu queria ter ganhado uma bacia, bem grande, não foi dessa vez, né, pessoal, que é melhor juntar dinheiro, e comprar a bacia, porque eu não tenho sorte na rifa, não, pessoal, tá todo mundo indo embora, gente, sabe o que eu tava observando aqui, olha que árvore mais linda, gente, olha lá, olha, fala que essa rua não é muito bonita, olha, essa rua é maravilhosa, ai, pessoal, se eu tivesse ganhado, eu ia falar muita coisa legal, mas eu não ganhei, vou falar a mesma coisa, pessoal, tô tão feliz, feliz que Jesus é maravilhoso na nossa vida, feliz por nós estar aqui, poder falar glória a Deus, aleluia, né, Jesus é o rei da minha vida, ama você, ama eu também, nós vamos vencer, se Deus quiser, e que nada acontece por acaso, né, eu vim, né, sentei na mesa com as minhas colegas, se alegrei bastante, ui, que menino do céu, tá quente aqui, se alegrei bastante, vim do céu, queimar a bunda, se alegrei bastante, junto com o pessoal, aí, com as minhas colegas, teve gente da nossa mesa que ganhou, eu já fiquei feliz, né, isso foi bom, e graças a Deus, foi uma tarde maravilhosa, abençoada, a Jane não quis vir não, pessoal, a Jane, quase não tá saindo de casa, não sei porquê, aqui é a árvore bonita, gente, ó, vou tirar uma foto aqui, o Dirceu vim me buscar, ele me trouxe, e falou pra mim que vinha me buscar, eu tô esperando ele, já ele chega, nós tínhamos assistindo uma série, Maria, Maria Madalena, pensa na série boa, gente, é muito boa a série, nós tínhamos assistindo, aí o Dirceu assiste, fala assim, esse filme não acaba nunca, eu falei, homem, isso aí é uma série, igual novela, vai demorar, acabar, ele quer que acabe, aí ele assiste, 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 depois ele fala, esse filme não acaba nunca, série é diferente, pessoal, eu também não sabia, eu não sabia que série, que não era filme, depois que eu fiquei sabendo, depois que eu fiquei três dias, e meio assistindo uma série, nunca terminava, porque um dia, quase a noite inteira, aí eu falei, meu pai, eu vou começar a assistir séries, assim, muito grande, que nunca termina, porque aí é ruim, para continuar esperando o Dirceu aqui, meus amores, dá para mim? Ele põe a bolachinha no chão, dá para mim? E fica esperando eu falar para ele, fica esperando eu falar para ele assim, dá para mim, aí ele come, que bonitinho, dá uma, só uma, que bonitinho, né gente? Que bonitinho, pessoal, a vida é uma luta, mas também tem muitas vitórias na vida, sabe? muitas, muitas vitórias, eu estava assistindo o filme de, a série de Maria, a história dela, é, Maria sofreu muito, mas é muito abençoada também, né, porque Deus teve misericórdia, pessoal, hoje eu vou terminar a minha banheira, para mim tomar um banho junto com vocês, a gente, a gente luta muito na vida, gente, muito, 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 de todo tipo, de todo jeito, vem lutando, e, colocando Deus, em primeiro lugar, né, para resolver a situação, e, mas maior as vitórias na vida, né gente? Nós vamos vencer, existe um Deus poderoso, glorioso, que faz com que nós vença, e não tem, tristeza que dure para sempre, nem luta que permanece, para toda a vida, né gente? e um dia, nossa benção chega, nossa vitória, né, as coisas dão certo, se Deus quiser, né, é continuar lutando, comprei o cimento, fui lá comprar, o homem vai vir trazer para mim, eu estou esperando ele trazer o cimento, para me terminar a banheira, ficou boa gente, mas tem que dar uma ajeitadinha nela, para colocar água, eu já coloquei água, só que tem rumo a mais, assim, chaviscar, terminar ainda, olha lá meus amores, tudo melado de cimento, arranquei até a cordinha da brusa, estava dando trabalho para mim, olha pessoal, melado de cimento, e eu terminei, minha obra de arte pessoal, terminei, dei uns machucadinhos no dedo, deixa eu mostrar para vocês, olha, tudo do cimento, cimento com a minha mão, comprei uma luva pessoal, e mexi com a luva hoje, porque eu não estava aguentando mais, que estava ardendo, então eu terminei minha obra de arte, minha banheira, eu tenho vontade de ter uma banheira pessoal, é muito caro, eu tinha vontade de entrar dentro de uma banheira, é meu sonho, sabe, aí eu falei, vou fazer uma, eu estava dormindo a noite, fiz um vaso, falei, vou levar, vou, pastor, deixar, dar de presente na igreja, dois vasos, um, eu fiz com cimento de um tipo, e outro fiz com cimento de outro, deu uma diferença pessoal, ficou um branco, outro azul, azulado, então eu não sei o que eu faço, não sei se eu levo assim mesmo, mas eu joguei uma, chabisquei por cima, com o cimento que eu comprei, vamos ver se vai dar certo, né, tá ali ele, e, ó, eu dou uma chabiscada por cima, pra ver se a cor combina, sabe, e, eu terminei minha piscina, vou mostrar pra vocês, vou inverter a câmera, tô bastante contente, agradecer a Deus, muito obrigada Jesus, por essa benção, por eu ter conseguido, ir até o fim, pra mostrar pro povo, que tem jeito de fazer, né, qualquer coisa com tecido, e cimento, eu coloquei, aqui eu coloquei cerâmica, ó, coloquei cerâmica, três cerâmica, alisei certinho nos cantos, eu creio que não vai vazar, ó, três cerâmica foi, ó, os cantos, eu creio que não vai vazar, ó, pessoal, esses são os detalhes do canto, olha que bonito que ficou, uma verdadeira obra de arte, né, pessoal, olha, que lindo, então, eu vou mostrar pra vocês, aqui a água vai sair por aqui, vou pôr uma torneirinha, uma torneirinha, ligar ela só quando for esvaziar, desligar ela, quer dizer, deixar ela fechada, né, vou pôr uma torneirinha aqui, deixar ela fechada, sabe, quando for esvaziar, aí abre, ficou bonita, né, pessoal, que linda, né, eu fiquei bastante contente, e logo vou encher ela, vou encher de água, e eu creio que não vai vazar, né, porque tá bem, o cimento tá bem passado, assim, ó, e agora tá, ó, bem forte, ó, bem forte, pessoal, gostei tanto da cerâmica, eu tive a ideia de colocar, ficou tão bonito, eu gostei bastante, dos detalhes, é muito bonita, né, gente, ó, 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 ó ó